Que bom estar na presença de Deus, irmãos. Que dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Que alegria, como é bom desfrutarmos de momento de comunhão. Você que está na sua casa, que você possa ser abençoado e abençoada também. Que a benção de Deus possa alcançar o seu lar. Eu quero ler com os senhores, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. O capítulo é o 4. Vamos ler o 5. 6, 7 e o 8. Tu, porém, vigia em todas as coisas. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Olha, eu gosto desse ponto aqui. Não somente a mim. Mas também a todos os que amem a sua volta. A igreja pode dizer amém? Amém. Estão em centro, por favor, queridos. O Espírito Santo ministrou essa mensagem ao meu coração. E eu queria ser um instrumento de Deus. Para que essa mensagem, ela possa encontrar um lugar especial no seu coração. Queridos, o que nos leva a sofrer uma vida inteira? A esperar uma vida inteira? A esperar, a crer, a suportar uma vida inteira. Por uma promessa de Deus. E hoje eu quero falar aqui da promessa por excelência. A promessa da volta de Jesus. Eu tenho observado que esse tema, ele é tão atual. E que causa um impacto na nossa vida. E quando a gente fala sobre a volta de Jesus. Quando a gente canta sobre a volta de Jesus. Você pode observar, e quem é espiritual vai observar esse detalhe. Que há um mover do Espírito Santo no seio da igreja. Quando essa temática, quando o tema da volta de Jesus. É falado. É cantado. Você observa que algo diferente começa a acontecer. E eu fico impressionado, irmãos. Uma vida inteira. Ontem eu estava conversando com a irmã Marta. E ela disse, pastor, 80 anos. É 80 anos esperando uma promessa. E é impressionante que. Mesmo que muitas e muitas pessoas. Morreram. Esperando essa promessa. E a gente não abre mão. Ontem eu falei aqui. É. Na palestra que a gente fez com os candidatos ao batismo. E eu disse para eles que arrebatamento. É sustentáculo. É pilar da fé cristã. E pilar. É irremovível. Não pode ser removido. Esse templo. Tão bonito aqui. Muitas coisas. Que estão aqui. Que não estavam. O piso. Decoração. Ornamentação. Pintura. Pintura. Textura. Porque essas coisas você pode mudar. Mas existem algumas coisas que são o sustentáculo da fé cristã. Que é a base. Que é o pilar. Que sustenta a igreja. Que não pode se mexer. E aqui nesse espaço físico. Existem pilares. Que muita coisa pode mudar. Mas o pilar não se muda. Não se mexe. É intocável. E o tema. A temática. A volta de Jesus. Arrebatamento. Quem está me entendendo. Diga amém. É pilar. Da nossa fé cristã. É sustentáculo. É o que sustenta. A igreja. O que faz uma pessoa. Viver uma vida inteira. E Paulo aqui está aconselhando. O jovem Timóteo. Ele vai dizer assim para Timóteo. Está preocupado com uma geração jovem. E a geração Paulo. Vai dizer assim para Timóteo. Cara. O velho Paulo já está se indo. Eu começo a sentir que meus dias estão sendo contados. E ele vai usar a expressão. Quanto a mim. Estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu gosto muito do sete. Quando ele vai dizer assim. Cara. Timóteo. Mano. Eu penso em você que a vida é fácil. A minha vida foi um combate. Foi uma guerra. Foi uma luta. Eu combati o bom combate. Minha vida foi uma guerra. Até porque a vida do ser humano não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Mas eu combati o meu bom combate. Eu acabei a minha carreira. Falando. De um maratonista. Que está prestes. A chegar a linha de chegada. Ele já está visualizando o ponto de chegada. Paulo já está enxergando o seu lar eterno. E ele vai dizer assim. Para a geração Timóteo. Eu combati o meu bom combate. Eu acabei a minha carreira. Mas cara. Eu guardei a minha fé. A única coisa que eu levo comigo dessa vida. Timóteo. É a fé. Tudo que eu conquistei. Fica por aqui mesmo. Mas a fé vai comigo. E lá no 8. Ele vai dizer assim. Já a coroa. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele está falando da sua recompensa. Ele está falando de tudo aquilo que ele fez para Deus em terra. Aqui em vida na terra. E ele vai sintetizar isso. Dizendo que a coroa da justiça me está guardada. A minha recompensa. Aquilo que os homens não me deram aqui na terra. Aquilo que não foi visto aqui na terra. Aquilo que não foi pago aqui na terra. Está guardado logo ali. E ele vai dizer. Qual o Senhor? O reto juiz. Aquele que os seus olhos são como chamas de fogo. E que nada passa diante de seus olhos. Agora a coroa da justiça me está guardada. Ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia, senhores. O dia do tribunal de Cristo. Esse evento vai ser pós arrebatamento. Vai ser pós ressurreição dos mortos. E nos ares nós nos encontraremos. E ali no tribunal de Cristo. O dia da entrega das recompensas. Que esse cara está fazendo aqui. Tocando para Jesus. Ele vai ser recompensado. Tudo aquilo que você faz para Deus. Com amor. Com carinho. Primeiro. Não vai passar em branco. Ninguém passa em branco aquele dia. Edilson. Aquele dia não vai passar. Porque o nosso Senhor é o reto juiz. Olha que revelação. Tremenda. Fantástica de Paulo. A coroa da justiça. A minha recompensa está guardada. Qual o Senhor? Meu reto juiz me dará naquele dia. E eu quero me deter agora aqui. E não somente a mim. Ele está dizendo. Não somente eu, Timóteo. Mas a você também. As gerações que virão também. E ele vai sintetizar dizendo. A todos aqueles que amam a sua vinda. Quem me entende, diga amém. Queridos. Deus me deu essa mensagem. Depois de um dia de luto. Que a gente perdeu um irmão. Ali na Barra do... Aqui na Rau. Enquanto eu ministrava essa mensagem. O Espírito Santo me chamou a atenção para esse detalhe. E durante a madrugada. O Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Amar a volta de Jesus. Fica muito evidente que somente serão galardoados. Somente serão recompensados por Cristo na eternidade. Aqueles que amem. Aqueles que amarem a sua vida aqui na terra. Aqueles que amam a volta de Jesus na terra. E quem ama a volta de Jesus. Quem é apaixonado por esse dia. Quem aguarda esse dia. Assim como uma noiva. Eu acho muito linda essa figura de linguagem. Uma noiva ataviada. Preparada. Que aguarda o seu noivo. Ansiosamente. Esses serão recompensados. Ali. Na vida eterna. O Espírito Santo foi ministrando algumas coisas ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os senhores. Amar a vinda de Jesus. É mais do que acreditar na vinda de Jesus. Beleza. Acredito na vinda de Jesus. Na volta de Jesus. É legal. Mas não é suficiente. Tem que amar. Amar a volta de Jesus. É mais do que conhecer tudo sobre a volta de Jesus. Pastor. Eu sou PHD em escatologia legal. Bacana. Faça isso. Conheço tudo sobre escatologia. Tudo sobre primeira volta. Segunda volta. Tribunal de Cristo. Grande tribulação. Domínio do anticristo. Amargedon. Milênio. Juízo final. Isso é bom. Mas não é suficiente. Somente conhecer. Tem que amar a volta de Jesus. Amar a volta de Jesus. É mais do que pregar. Cantar sobre a volta de Jesus. O Espírito Santo me levou a uma conexão bíblica. Em primeira de Coríntios capítulo 13. Está muito claro. Está muito claro. Está muito evidente. Está muito claro. De fato. O que é amor. E Paulo. Primeiramente vai falar. O que não é amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Ele vai falando. Se eu não amar. Não me adiantaria de nada. Primeiramente ele vai falar. O que não é amor. Amor. É mais do que dom. É mais do que entrega. Aí depois ele vai falar. O que é amor. E lá. No 13. No 7. Do capítulo 13. De primeiro de Coríntios. Ele vai dizer. O amor. Tudo sofre. O amor. Tudo crê. O amor. Tudo espera. O amor. Tudo suporta. E o amor. É infalível. O amor. O amor não falha. Porque o amor. É o vínculo da perfeição. Quem ama. A volta de Jesus. Ele está disposto a sofrer. Tudo que tiver que sofrer. Por amor. A essa causa. Qual é a sua causa, queridos? O que é evangelho para você? O que você entende sobre evangelho? Vida nova. Vida com Deus. O que nos traz a um lugar como esse? O que nos faz suportar sofrer todos os tipos de sofrimento, de aflições? Qual é a causa que nos leva ao sofrimento? Aceitar o sofrimento. Tudo sofre. Ou seja, não existe nenhum tipo de sofrimento capaz de romper esse amor por essa causa. Alguém que é apaixonado pela volta de Jesus. Alguém que é sedento pela volta de Jesus. Alguém que ama a volta de Jesus. Ele está pronto, habilitado a sofrer tudo que for possível sofrer. Romanos 8,18 Paulo vai dizer assim Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada Estamos vivendo em tempos difíceis Paulo já tinha falado ao jovem Timóteo Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Tempos difíceis Nós estamos vivendo tempos difíceis Irmãos, como eu queria, como eu queria Eu queria muito chegar assim para você e dizer assim Irmãos Vai passar, tudo vai voltar ao normal Como eu queria Irmãos Irmãos Nós vamos viver um céu na terra Como pregos amilenistas Que o negócio vai ficar tão bom, tão bom Que nem precisa falar e pensar e amar arrebatamento Porque a gente vai ver um paraíso aqui na terra Como eu queria falar isso Mas não dá Estamos vivendo tempos difíceis Aonde a peneira está sendo passada Aonde a figueira está sendo sacoalhada Tem muita gente, meu irmão Que deixou de servir a Deus Porque ficar num culto com uma máscara É muito difícil Tem gente que está achando muito difícil Renunciar aos exercícios carnais É muito difícil, pastor Não dá É porque essas pessoas não entenderam ainda O que Deus tem preparado para nós logo ali Depois da volta de Jesus Enquanto os nossos pais na fé Eles eram triturados Por leões Nas arenas romanas Enquanto eles eram queimados Enquanto eles eram mortos Está muito difícil Está muito difícil para nós Eu não quero ser o pregador do caos Mas a tendência é que as coisas vão ficando mais difíceis Mas da igreja cuida Deus Dos seus filhos cuida nosso Pai eterno A igreja caminha de vitória em vitória Nós não precisamos nos desesperar a igreja Ou seja A nossa esperança Não está aqui na terra Porque se nós esperarmos somente nessa vida Nós seríamos um dos mais miseráveis homens dessa terra Nós não estamos esperando aqui A nossa esperando sair e sair Nós amamos a volta de Jesus Por isso que quem ama Tudo sofre Se você concorda comigo Diga a mim Quem ama Meu Deus Jesus Em Mateus 5 e 11 Me aventurados sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Irmãos, como é difícil ser injuriado Como é difícil ser perseguido Como é difícil alguém mentir sobre você Disserem todo o mal contra vós Por minha causa Aleluia E no 12 Jesus vai dizer Exultai-vos E alegrai-vos Jesus não está dizendo assim Porque eu vou matar todos os seus inimigos Às vezes ele mata Mas não é sempre Mas ele vai dizer assim Exultai-vos E alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão Nos céus Que promessa gloriosa Tudo sofre Quem ama Tudo crê Se eu amo A volta de Jesus Eu creio plenamente Sem sombras de dúvida Creio Pois que quem falou Não falha Irmãos Ninguém mais falou Da volta de Jesus Do que o próprio Cristo Isso é promessa de Jesus João 14 Em um Não se turbe o vosso coração É Jesus falando Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Que promessa Olha aí Quem falou Não falha Ele falou assim Para mim Na minha casa Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou Teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu Vos preparar lugar Virei Outra vez E vos Lembro Para mim mesmo Para que Onde eu estiver E sejais Vós Também Olha só o que ele falou Porque aonde eu estiver Aonde é que é Lá Na vida eterna Você vai estar também Você vai estar também Nós vamos estar também Quem vai estar lá Meu irmão Só quem ama A volta de Jesus Vai estar lá Eu estarei lá Você estará lá Essa igreja Estará lá Aleluia Que promessa gloriosa Dentro de uma lógica humana Irmãos Lá dentro da universidade O seu professor Que leciona para você Assuntos como esse Arrebatamento Ressurreição De mortos Bodas do Cordeiro Vida eterna Isso é insanidade Irmãos Dentro de uma visão Do mundo Secular Humanista Nós somos insanos Nós somos loucos Acreditar no arrebatamento Isso não pode bater muito bem Vocês vivem uma vida inteira Sofrendo Suportando todo tipo de Argúrias e aflições Porque vocês acreditam Que um dia Vocês vão ser raptados Dessa terra O que é isso? Vocês são loucos Mas quem ama A volta de Jesus Tudo crê Aleluia Nós andamos na contramão Dessa sociedade Podre e imunda Porque eles não entendem O homem natural Não entende Das coisas Sobrenaturais Nós não estamos Numa esfera natural Nós estamos Numa esfera Sobrenatural É exatamente isso Que Deus tem preparado Para nós Hoje nós falamos Sobre milagres aqui Se você procurar milagre Dentro de uma dimensão natural Você nunca encontra Porque está numa outra dimensão A do extraordinário A do sobrenatural É por isso que nós Acreditamos em milagre É por isso que nós Acreditamos em novo nascimento É por isso que nós Acreditamos em Transformação de vida É por isso que nós Acreditamos que Jesus Vai voltar É por isso que nós Acreditamos que os mortos Ressuscitarão primeiro E nós nos encontraremos Nos ares Só quem acredita Levante a sua mão E dê um brado de vitória Que promessa tremenda Senhores Quem ama A vinda de Jesus Tudo espera Aleluia Tudo sofre Quem ama Quem ama Tudo crer E quem ama Tudo espera Quem ama a vinda de Jesus Está disposto a esperar O tempo que for preciso Esperar Nem que isso Nem que seja necessário Esperar Uma vida Uma vida inteira O cara Morre Esperando O arrebatamento Deixa eu dizer uma coisa Aqui para os senhores Se eu perguntar aqui Quem quer ir para o céu Todo mundo quer ir para o céu Evidentemente que sim Mas se eu perguntar Assim para os senhores Quem quer morrer Opa Pastor Para com isso É impressionante A gente quer ir para o céu Mas a gente não quer morrer Porque Deus não colocou Dentro de nós O desejo pela morte Uma pessoa que tem desejo pela morte Ela não está bem emocionalmente E nem espiritualmente Porque a gente quer viver Você pode estar com uma doença Em estágio terminal Mas você acredita que Jesus Pode curar você Porque você quer viver Os senhores concordam comigo? Sim ou não? Sim E como é que quer ir para o céu? Nós queremos ir para o céu Mas nós não queremos morrer Pode até ser que a gente morra Mas a gente não quer ir Através da morte A gente quer ir Através do arrebatamento Aí sim passou Eu quero esperar O arrebatamento Nem que eu espere Uma vida inteira A gente lá em casa A gente conversava assim Viu Letícia Eu estou muito feliz Porque a nossa filha Letícia Hoje se batizou E a gente fica tão contente Em ver os nossos filhos Se batizando E a gente diz assim Letícia Dentro de uma ordem natural Vocês vão enterrar os velhos É? Não é assim? Pai enterra filho Não sei quem você vai enterrar primeiro Se é o pai Se é a mãe Mas vocês vão enterrar nós A gente nem pensa no oposto Mas daí o Espírito Santo Me iniciou no meu coração Morrer não Isso aqui não é planejamento nosso Ninguém planeja a sua morte E a gente mudou a conversa Sabe de uma coisa? Ninguém morre mais Ninguém mais enterra ninguém Nós vamos ser arrebatados A qualquer momento A trombeta vai soar E a igreja vai desaparecer Aqui nessa terra Amém? Ensinam seus filhos Irmãos Sobre arrebatamento É o que dá firmeza Para a igreja Deixa eu dizer uma coisa Para os senhores Os tempos mais difíceis Da história da igreja Tempos obscuros Da história da igreja Foram tempos que se deixaram De falar De viver E de amar A volta de Jesus O que nos leva A esperar uma vida inteira De vestes brancas O que nos leva A esperar uma vida inteira Com azeite Da botija O que nos leva A sofrer todo tipo De humilhação Perseguição Se não é a volta De Jesus Os melhores tempos Da igreja Os maiores Avivamento Da igreja Os maiores Assis de Deus Na igreja Foram exatamente Tempos que a igreja Viveu Que a igreja Viveu e amou A volta de Jesus Esperando Jesus Como se ele voltasse Agora E Paulo Vai dizer Nós Os que estivermos Vivos Lá em 1 Tessalonicense No capítulo 4 Ele vai dizer Que primeiros mortos Serão ressuscitados Os nossos irmãos Que partiram em Cristo Eles ressurgirão Primeiro E depois Nós Irmãos Isso vai ser Rápido Eu acredito nisso Eu acredito E nós Que ficarmos Vivos Seremos Arrebatados Seremos Arrancados Sabe esse cara Que está tocando Teclado ali Só vai ficar O teclado ali Sabe você Que se acertar No seu banco Só vai ficar A sua roupinha A sua Bíblia Sabe você Que está dirigindo O seu carro O carro Vai ficar Desgovernado E nós Vamos embora Dessa terra Nunca mais Verão Esse povo Que fazia Barulho Que dava glória A Deus Por aqui Agora tem que amar Se não amar Não espera Pastor Faz 10 anos Que eu estou na igreja 20 anos Faz 30 anos Os meus avós Já falavam Sobre isso E Jesus Não voltou Ainda Sabe de uma coisa Até acredito Que ele volte Pode até ser Que ele volte Mas esperar Eu não espero mais É porque não ama Aleluia O amor É o vínculo Da perfeição Quem ama Tudo sofre Aleluia Está disposto A sofrer por tudo Quem ama Tudo crer Mesmo que a grande maioria A maioria esmagadora Não acredita Nós acreditamos Quem ama Tudo espera E quem ama Tudo suporta A Bíblia diz Que os dias Que antecedem A volta de Jesus Serão dias difíceis Em segunda de Timóteo Capítulo 3 Versículo 1 Paulo vai dizer Para Timóteo Olha só irmãos A geração Paulo Preocupada Com a geração Timóteo Ele vai dizer Sabe porém Isso que nos últimos Dias Virão tempos difíceis Paulo está dizendo Para Timóteo Os últimos dias Serão dias Trabalhosos Serão dias difíceis E olha se nós Não estamos vivendo Esses dias Senhores Pois os homens Serão amantes De si mesmos Os homens Serão avarentos Pretenciosos Soberbos Maldizentes Desobedientes A seus pais Ingratos Ímpios Sem afeição natural Implacáveis Caloneadores Incontinentes Cruéis Inimigos do bem Traidores Insolentes Presunçosos Amando mais Os prazeres Do que a Deus Tendo a aparência De piedade Porém negando O poder dela Tempos difíceis Mas quem ama Tudo suporta Em Mateus 24 e 12 O próprio Cristo Vai dizer E por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Se esfriará Os últimos dias Serão dias Que a iniquidade Iniquidade O pecado sempre existiu Desde a queda Mas Serão dias De uma multiplicação Muito grande O pecado A iniquidade Se multiplicará E se tornará Algo normal Porque a iniquidade É exatamente isso Quando o pecado Se torna normal Quando o pecado Deixa de ser Pecado Quando o pecado Não nos causa Mas lágrimas E sofrimento E Jesus Antes daquele dia Antes daquele dia Que dia Queridos O dia da volta De Jesus Antes daquele dia A apostasia Virá E então Será revelado O homem Do pecado Primeiro A apostasia Depois O arrebatamento Depois O arrebatamento Porque Eu não acredito Em hipótese Alguma Que a igreja Estará aqui No domínio Do anticristo Não senhores A igreja Será arrancada Antes Porque o domínio Do anticristo É exatamente O juízo De Deus Para aqueles Que não amaram A volta De Jesus E não esperaram E ficaram Aqui A igreja Estará livre Desse dia Não deixe Que ninguém Os engane De modo Algum Antes daquele dia Virá a apostasia E então Será revelado O homem Do pecado O filho Da perdição Esse se opõe E se exalta Acima de tudo Que se chama De Deus Ou é objeto De adoração Chegando até Se assentar No santuário De Deus Proclamando Que ele Mesmo É Deus Apostasia Paulo falou Que os dias Que antecedem O arrebatamento Serão dias De apostasia Os homens Se tornarão Apóstatas E apostasia É o abandono Premeditado E consciente Da fé É alguém Que premedita Alguém Alguém Que planeja O abandono Consciente Conscientemente Ele deixa De acreditar Naquilo Que ele Acreditou A vida inteira Isto é apostasia Quantos de nós Que falamos Que cremos Mas Nos comportamos Como quem Já abandonou Apostasia Além dos sinais Fome Peste Guerras Terremotos Mas quem ama A vinda De Jesus Tudo sofre Tudo crer Tudo espera E tudo suporta Fique em pé Por favor Deixa eu dizer Uma coisa Para os senhores Após a volta De Jesus Vai ter Uma outra Oportunidade Vai Muito difícil Deixa eu dizer Uma coisa Para os senhores Vai ter Espírito Santo Vai porque Vai ter salvação Diferente De hoje Hoje A gente vive A plenitude Do Espírito Hoje É um Transbordado Espírito Santo Inclusive Ele está Aqui No nosso Meio Depois Vai ser Difícil Mas Eu não Quero Ficar Para a Segunda Etapa Irmão Joel Eu tenho Que ir Na primeira Eu não Posso Ficar Eu tenho Pedido Músicos Eu tenho Pedido Para Deus Senhor Me ensina A amar A tua Volta Porque Quando eu Aprender A excelência O que é Amar A volta De Jesus Até mesmo O instrumento Que eu pegar Na minha mão Vai ser Totalmente Diferente O servir Vai ser Diferente Eu não estou Dizendo Que você Não deva Estudar Estude Se forme Case Eu não estou Dizendo Que você Não deve Investir Invista Mas Nada Dessa Vida Possa Ou pode Ocupar O espaço Que é De Deus Isso são Coisas Efêmeras Coisas Passageiras Que a traça Corrói Que a ferruja Destrói Que o ladrão Rouba Mas o que está Preparado Para nós O câncer Não mata O ladrão Não rouba São bênçãos Eternas Que Deus Preparou Para todos Aqueles Que amam A sua volta Coloca Sua mão No seu coração Faça oração Diga assim Senhor Me ensina A amar A tua volta Me ensina A amar Porque quem ama Tudo sofre Diga-se Senhor Eu estou disposto A sofrer O que Preciso Sofrer Só porque Eu amo A tua volta Diga-se Senhor Eu quero Crer Por mais Que A grande maioria Não acredita Por mais Por mais Que a grande maioria Já se Apostataram Mas ainda Acredito E espero E eu tudo Suporto Porque eu amo A tua volta Oh Espírito Santo De Deus Ministra Os nossos Corações Oh Pai Oh Deus Que nós venhamos Enxergar O futuro Que o Senhor Tem preparado Para nós Oh Deus E o futuro Não é aqui O futuro É logo ali Nas mansões Silenciais Que nós venhamos Nos preparar Com as nossas Festas Puras Oh Deus Que nós venhamos Estarmos prudentes E vigilantes Com os nossos Ouvidos Atentos Que a mensagem Do arrebatamento Venha causar Um impacto No nosso coração Só porque Nós o amamos Oh Pai Como é bom Sentir a tua presença Aqui Como é bom Falar do teu nome Como é bom Testificar Das maravilhas Que o Senhor faz Mas nós queremos Mais Espírito Santo Nós queremos Mais 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 Nós queremos Ir embora Dessa terra Nós não Pertencemos A essa terra Nós somos Peregrinos Em terra Estranha Por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Se esfriará A apostaria Será muito Evidente Mas deixa eu dizer Uma coisa Para você Existe também Uma promessa Para uma igreja Que ama A volta de Jesus E essa igreja Está aqui Hoje Também Que nos últimos Dias Eu derramarei Do meu Espírito Eu derramarei Do meu Espírito Sobre toda A carne Eu quero Fazer parte Dessa promessa Eu acredito Que os últimos Dias Serão dias De um grande Avivamento De Deus Sobre a face Da terra A igreja Está viva A igreja Não morreu A igreja Está aqui A igreja Pode dizer Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Cante Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto